Seja bem-vindo ao Jornal da Zimbo nesta segunda-feira. Funcionários da Elisal que se encontram em casa por conta da redução da força de trabalho prevista pelo decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública acusam a empresa de pagar o salário base incompleto. A denúncia foi feita pelo secretário para a informação da comissão sindical daquela empresa pública. Por esta razão, parte destes trabalhadores dirigiram-se à sede da empresa de limpeza e saneamento de Luanda para reivindicar os seus direitos. Com o universo de 1.700 trabalhadores, a Elisal tem atualmente mais de 800 funcionários em casa devido a Covid-19. A ideia é que, enquanto ficassem em casa, lhes seriam retirados todos os subsídios recebendo apenas o salário base. Mas, ao que tudo indica, até o salário base está a ser pago incompleto. O nosso salário base são 42 mil com asas. Mas, nesta altura, os colegas estão encontrando 28 mil com asas a 30 mil com asas, sem nenhuma explicação. Se o senhor é até a direção do Recurso Humano, nós somos pagos os salários sem os títulos. Aquele recibo de salário a gente não vê. Quando você vai lá, não tem material de reproduzir os salários. Há seis anos que Mariana Marques é operária da empresa de limpeza e saneamento de Luanda. Ela diz que recebe um salário base de 42 mil com asas. Desta vez, encontrou na conta bancária 30 mil. Eu, por exemplo, estou aqui. Sou pai e sou mãe dos meus filhos. Tenho netos, tenho filhos para sustentar. Agora, nesses 30 mil que eu encontrei, o que é que nós vamos fazer? Então, nós, na quarentena, se nós estamos lá, nós livrem a nossa vontade, eles têm que nos dar o nosso salário completo. Com os nervos à flor da pele, estes técnicos garantem que o primeiro grupo confinado recebeu a remuneração completa. Não encontro razões. Os homens ou funcionários, colegas que saíram na primeira fase, receberam o salário completo. Isso seria já na primeira hora. Na primeira hora. Mas isso não acontece. Para Joaquim, outro funcionário da Elisal, Os descontos representam um ciclo vicioso, que há muito se verifica nesta empresa. E são descontos anárticos. Às vezes, o colega trabalhou durante um mês completo, sem falta. Quando ele ir lá consultar, encontra sempre um desconto de 10, 15, 20 mil quase. Às vezes, mesmo, não encontra nada. Em meio a esta agitação, encontramos o senhor João André com 12 anos de casa. Para além de deficiente, também tem ferimentos causados por acidente de trabalho. João alega que a empresa não assume os trabalhadores que tenham enfermidades originadas por acidentes de trabalho. Ou as crianças têm de ficar sem comer, para me poder tratar do acidente de trabalho. Ou então, eu fico sem a medicação e vou dar de comer às crianças. Sem gravar entrevista, a diretora de Recursos Humanos, Judite Cori, considerou infundada a reivindicação feita pelos trabalhadores. A dirigente garante que os únicos descontos feitos são os da Segurança Social e o IRT.